E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Continuaremos a estudar a obra Agenda Cristã. Essa obra que tem nos ajudado muito a nos aproximar, a entender o pensamento do codificador, já que se fala de atitudes. E como é importante trabalharmos atitudes saudáveis no nosso dia a dia. Como é importante a compreensão dessas verdades, dessas grandes verdades, né? Então, é interessante nós aproveitarmos esse nosso tempo. O que é o tempo da ação? É o tempo de nós validarmos todos esses conteúdos que estão trazidos através da abençoada doutrina espírita. Então, estamos no capítulo 2, princípios redentores. E hoje a gente vai continuar a falar desses princípios. 1. Ajude as crianças. E aí vem aquela questão. Como é que eu posso ajudar as crianças? Dando alimentação? Claro que eu tenho que oferecer àquele que chega, àquele que está crescendo, todas as condições para que a reencarnação seja mantida. Então, é dever a gente alimentar. É dever oferecer um ambiente de higiene. É dever oferecer um ambiente cultural em que aquela criança possa se instruir. Em que aquela criança possa aprender. Em que aquela criança possa se adaptar ao mundo em que ela está reencarnando. É dever oferecermos isto para a nossa criança, né? Então, a gente oferece a melhor casa, a melhor roupa, a melhor escola. Mas mais o que a gente precisa oferecer? Precisamos oferecer condições para que aquele espírito se integre à sua nova condição que está reencarnado. Já pensamos que eles trouxeram uma tarefa? E nós não sabemos qual é a tarefa que ele trouxe. Mas nós sabemos, pela orientação doutrinária, que ninguém reencarnou para passear. Ninguém reencarnou para ser bibelô, para ser bonitinho. Nós reencarnamos com uma finalidade, com uma utilidade. Então, nós necessitamos equipar a essa criança, a esse que chega no corpinho de criança, para dar conta das tarefas, para dar conta das lutas, para dar conta dos desafios que surgirão em sua reencarnação. E aí é nesse momento, meus queridos, que nós, cristãos, espíritas, temos que apresentar Jesus para as nossas crianças. É esse trabalho de evangelização que não passa só por uma teoria, por uma contação de histórias, mas passa também por uma análise de comportamentos diante daquilo que Jesus ensinou. Diante daquilo que ele ensinou, qual é a melhor opção dentro do meu comportamento? Por que será que Jesus falou isso? Por que será que ele conversou com tal personagem? E a gente vai trabalhando, e é muito lindo que à medida que eu vou trabalhando o outro, eu também vou me auto-evangelizando, eu também vou me auto-educando, eu também estou me trabalhando. Então, ajudar a criança é isso, é fortalecê-la para a reencarnação. E a gente sabe, pode acontecer de uma forma diferenciada, mas na maioria dos casos, em muitos casos, a gente irá desencarnar e vai deixar aquele que era criança na sua atividade. Muitas vezes até a gente vai deixá-los na vida terrena, ainda adolescentes, ou quem sabe até ainda crianças. E aí a gente não pode se lamentar na espiritualidade quanto à oferta de qualidade, quanto àquela semente de qualidade que nós poderíamos e deveríamos ter oferecido e não oferecemos. Então, ajude a criança. Mas aí vem André Luiz falando, não desampare os velhos e os doentes. E muitos de nós temos os idosos na família. Aquela criatura que a ver repete a mesma história durante tanto tempo. Aquela pessoa que já não anda com tanta agilidade quanto antes, quando não tem mais a velocidade, a rapidez na locomoção. Aquele companheiro que tem inúmeras dificuldades, mas merece ser amparado. Não só amparado, gente, na questão material, que precisa ser mesmo, da saúde, tudo isso. Mas também no componente afetivo. Temos no evangelho, quer dizer, é a partir de uma orientação bíblica, honrar pai e mãe. E temos no evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe, que começa sobre a piedade filial. A piedade filial. E o evangelho nos diz em que consiste essa piedade. Que a gente faz questão de ler todo o texto, né? Para que a gente pense um pouquinho. Olha só, piedade filial. O mandamento honrar em vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência. O que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever naturalmente se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre, de uma forma rigorosa, toda a violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na sua velhice. É cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmos não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de confortável? Ainda bem quando não fazem de má vontade e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhe resta de vida com a responsabilidade de realizarem os trabalhos domésticos. Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir a filhos jovens e fortes? Será que sua mãe lhes vendeu seu leite quando os amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo o que necessitava? Não, não é apenas do estritamente necessário que os filhos devem proporcionar seus pais pobres. Devem também, o quanto puderem, das pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam. o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que, com a vida material, lideram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato. Ele será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes, já na vida presente. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos, por quanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser intulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se a ingratidão. Então, amigos, é esta a colocação da doutrina espírita. Foi esta a colocação do decálogo lá de Moisés, honrar pai e mãe. Então, eu não devo desamparar os velhos da minha família. e eu tenho que procurar amparar os velhos que não são também. Quantos asilos, queridos, mesmo nesse momento de isolamento social, que pedem a nossa visita. Visita! faz a visita lá a criatura virtualmente, conta uma história, tem companheiros até que estão cantando, levando as canções, é uma forma de solicitude. E até as doações, flaudas geriátricas, muitas vezes o leite especial, o remédio, tudo isto é movimentação de amparo à velhice. Até porque a tendência está sendo a longevidade. Estamos vendo hoje não é nem mais tanta notícia alguém que chegou aos 100 anos. A gente vê 104, 105, as pessoas centenárias aí. E nós nem sabemos se alcançaremos, se bateremos essa meta. Então, fazeia o outro tudo quanto queirás que os outros vos façam. esta é a lei. Esta é a metodologia educacional que a lei de Deus vem oferecendo para cada um de nós. Então, não vamos desamparar os velhos. Não vamos desamparar os doentes. Vamos lembrar de Jesus quando falou estive com fome e me desse de comer, estive sede e me desse de beber, estive nu e me vestiste, estive doente ou preso e me visitaste. Então, o quanto a visita um doente é importante. Muitas vezes, eu não consigo sair para visitar. Mas que tal uma mensagem? Nós, aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa D'Ávila, temos um grupo. E no grupo, a gente está com um companheiro que já até falou, até já falou para vocês no conversão sobre a mediunidade, que está aduentado. E aí, nós mandamos as mensagens dos companheiros todos e ele mandou uma mensagem de voz, gente, assim, muito emocionado, muito agradecido e ele é um médium sério, né? E ele agradecendo pelas vibrações que chegaram até ele que estão fazendo muito bem. Olha só, isto é amparo aos doentes que a gente pode fazer. E se nós estivéssemos no leito? Nós não gostaríamos que alguém se lembrasse de nós, que alguém enviasse a prece, o carinho, a visita e às vezes até o recurso material do remédio, do alimento. Então, vamos fazer isto para o outro também. E aí, vem a outra questão da agenda cristã. pense em você por último em qualquer jogo de benefícios. Aí é que é difícil, né? Porque aquele ditado farinha a coca, meu pirão primeiro, eu, 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 depois o próximo, é algo que a gente já tem, assim, muitas vezes, estruturado. Mas ele fala aqui, eu tenho que pensar em mim? Tenho que pensar em mim, sim. Tenho que trabalhar o auto-amor? Tenho, tenho que estar bem. Mas ele fala, pense em você por último em qualquer jogo de benefícios. Muitas vezes, você, eu preciso tanto, mas será que não existe alguém que está precisando mais do que eu naquele momento? Então, vamos pensar no outro. Vamos oferecer o outro a chance daquele acesso. Percebemos? Pensar no outro. E aí, ele fala mais. Desculpe, sinceramente. Ah, meu Deus do céu. Eu não consigo perdoar. Como é que eu vou desculpar? Mas aí, eu tenho que começar a pensar na necessidade do perdão na minha vida. Como, meus queridos, nós necessitamos de perdão. Porque somos imperfeitos, né? Somos desajeitados no lidar com a própria vida. Então, a gente precisa disso. E aí, vem uma consequência dessa questão toda, que é não criticar a ninguém. A gente critica o outro porque pensa no partido diferente do nosso. Porque tem um ponto de vista diferenciado. E aí, quase sempre, a nossa crítica é uma crítica íntima que se expressa através do vocabulário irônico, através de indiretas. E aí, vamos pensar se Jesus estivesse diante de nós, nós nos sentiríamos confortáveis para este comportamento? Vamos pensar um pouquinho? E nós, como espíritas, não acreditamos na presença de Deus? Não acreditamos na presença e no cuidado de Jesus em nossas vidas? Então, vamos ter esse cuidado, gente, nessa desculpa. E, na verdade, quando eu estou desculpando o outro, eu estou desculpando a mim mesmo, na questão da crítica. Ah, mas eu estou vendo muita coisa errada, eu vou aplaudir? Não, eu posso não aplaudir, porque eu vou ver o erro. Mas vamos orar por aquele que está caindo. Aquele que está caindo, aquele que está tomando posições desarrasadas, ele não precisa de ninguém que o coloque mais para baixo, que o sufoque, que o pise. E, muitas vezes, a nossa crítica, ela vai assim, ela vai desmerecendo a ação do outro, muitas vezes, até eu critico o que está errado, que eu julgo errado, mas eu não vejo o que a criatura está fazendo de positivo, o que a criatura está fazendo de bom, o que a criatura está fazendo de útil na vida, e até os benefícios que essa criatura me fez, porque é assim, enquanto está atendendo as minhas caprichas, tudo bem. A partir do momento que não atende mais, eu falo assim, já não serve mais. E aí, por aquele ato, por aquela postura que a vez foi de um minuto, gente, é muito triste, eu falo muito emocionada nisso, sabe? A gente desmerece todo um tempo de trabalho, de companheirismo, de apoio, e isto é muito triste para nós, porque a gente começa a caminhar pelo ponto da ingratidão. É isso. E a ingratidão, ela vai ter um prejuízo para nós, por quê? Porque a lei de Deus é de gratidão. A própria neurociência tem nos explicado o quanto a gratidão faz bem. O quanto a gratidão traz saúde, saúde material, saúde mental. e sobre o ponto de vista espiritual, a gente percebe que o quanto ser grato atrai para nós aquelas simpatias benéficas, aqueles espíritos queridos que começam a expressar para cada um de nós o seu amor, o seu carinho, e muitas vezes a forma de expressão é até nos concedendo alguns benefícios do seu coração. simplesmente porque a gente não criticou, simplesmente porque a gente orou, simplesmente porque a gente amparou, simplesmente porque a gente doou às vezes alguma coisa até que nos sobrava, que a gente não tem nem a noção da relevância daquilo para nós, mas para o outro foi fundamental para ele se manter de pé, para ele ter coragem de tomar um novo caminho, porque muitas vezes tomar um novo caminho é dobrar o próprio orgulho, é ter a percepção de uma nova experiência e isto não é algo fácil. Então, como é que a gente pode ser um estímulo para o bem junto àquele que está caído no mal? Uma experiência assim, muito simples mesmo. Havia um momento em que nós trabalhávamos num determinado setor de vendas e era uma questão particular. E aí, quem trabalha em vendas sabe que existem aquelas pessoas que compram e não pagam e quase sempre são aquelas que compram muito, além das posses. E uma pessoa fez isso. Comprou, 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 comprou e não pagou. e era uma dívida assim mais ou menos na minha posição na minha vida era uma dívida grande. E aí, eu fiz um esforço, tudo isso, cobri os cheques da mercadoria e fiquei quietinha. E ela comprava também em muitas outras pessoas, muitas outras questões. E aí, passaram-se uns 3, 4 anos. 3, 4 anos passaram. E aí, ela virou, falou assim. Aí um dia ela liga, né? Eu já nem aguardava mais aquilo, né? Ela ligou. Ela falou assim, olha só, Deusa, você, eu vou pagar. A minha vida mudou, eu tive uma melhora na vida, você, eu vou pagar. E aí, eu escrevo assim, você fala dos juros. Eu falo assim, não, eu não vou cobrar juros nenhum porque eu não sou agiota, né? Assim, mas eu sei quando eu devo. Então, você, eu consegui, eu falei, consegui, né? Pagar exatamente o que você devia, mesmo nesse momento, vai ser uma coisa muito boa. Eu agradeço muito a você pela sua honestidade, pela sua forma de reparar e tudo, né? Ela até falou assim, eu já nem contava mais com isso porque a gente vai se superando, se organizando, mas eu agradeço muito fulana por isso. Ela falou, sabe por, e você vai, eu vou pagar você, sabe por quê? porque você foi a única pessoa que não falou mal de mim e que não colocou meu nome na praça. Olha só, gente, eu não coloquei mesmo porque não ia adiantar, vai adiantar. Eu falo assim, fulano compra, mas não paga. O que que isso é? O que que isso é adiantar naquele momento? Até porque era uma coisa assim, mais ou menos volumosa, né? E eu tive que me organizar de alguma forma para eu não ficar com o nome sujo diante dos fornecedores. E adiantar falar alguma coisa? Até porque era uma questão minha, era um problema meu, era um trabalho meu que eu teria que dar conta. Então foi uma postura que para mim foi natural, mas para essa companheira foi de profunda relevância e ela falou emocionada e um tempo depois eu passei até a vê-la na casa de Leão Deni frequentando as reuniões, sabe, tudo isso indo à livraria, comprando livros, olha só, gente, porque ela sabia que eu era espírita e ela com certeza atribuiu o meu comportamento ao comportamento espírita. Olha que coisa séria quando Emmanuel fala no livro Palavra de Vida Eterna que o nome de Jesus está empenhado em suas mãos. Quando Kardec diz que o espiritismo será aquilo que as pessoas fizerem dele, porque é isso, gente, as pessoas nos observam. Paulo de Tarso já nos falava que vivemos rodeados por uma grande número de testemunhas, testemunhas materiais encarnadas e testemunhas desencarnadas. Então, a gente tem que cuidar muito, sempre, do nosso comportamento. Então, não critique a ninguém. Fica essa mensagem para o dia de hoje. ajude as crianças, não desampare os velhos e os doentes, pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios, desculpe sinceramente e não critique a ninguém. Que esses criatos de informações possam fazer parte da nossa agenda no dia de hoje. Que esses princípios possam fazer parte da nossa agenda cristã nesse dia em que estamos vivendo, em que estamos experienciando e que pela graça e pelo amor de Deus a doutrina espírita vem cuidando da nossa inteligência e da nossa emoção. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro